Truque que Ronaldo utilizava mesmo sendo acima do peso, hein? Mais de 100 quilos, gols de tirar o fôlego e arrancadas incríveis, atingindo velocidades de até 36 quilômetros por hora. Isso aqui é inacreditável, velho. Tudo isso enquanto Ronaldo estava completamente acima do peso e com o joelho comprometido. Mas, afinal, como ele conseguia essa proeza mesmo carregando mais de 100 quilos? Um estudo revelado em 2010 descobriu-se que Ronaldo não contava apenas com a sua qualidade ímpar, mas também com um truque genial para superar os adversários na arrancada. Antes, você precisa entender onde e como tudo começou até ele desenvolver essa técnica. Antes de sua passagem pelo Corinthians, Ronaldo enfrentava desafios para recuperar a forma física. Fábio Capello, o treinador que liderou o chamado time de Galácticos do Real Madrid, revelou que optou por deixar Ronaldo Fenômeno no banco de reservas durante a temporada 2006-2007 devido ao excesso de peso. Na época, Ronaldo pesava precisamente 96 quilos, enquanto Capello desejava que ele reduzisse para pelo menos 90 quilos, um objetivo que o jogador brasileiro não conseguiu alcançar. Ele estava com 96 quilos. Perguntei a ele qual era o seu peso quando conquistou a Copa do Mundo. Ele mencionou um peso diferente, informando que pesava 84 quilos. Pedi a ele que reduzisse para no mínimo 90, mas ele nunca alcançava a meta estabelecida, afirmou Capello ao Jornal As. O técnico, anos mais tarde, reforçou que Ronaldo era um péssimo exemplo no ambiente do vestiário. Incapaz de atender às exigências do treinador, Ronaldo acabou se transferindo para o Milan em janeiro de 2007. Nossa, no Milan ele estava redondo, tá? Meu Deus do céu. No Corinthians piorou ainda mais. Antes de ingressar no Milan, Ronaldo já alcançava a marca de 100 quilos. Antes da sua estreia, o treinador Carlos Ancelotti expressou sua preocupação com o peso do jogador. Ancelotti relembrou. Antes do seu primeiro jogo, eu disse a ele, você não pode jogar assim, precisa perder peso. Ele respondeu, o que você quer que eu faça em campo? Que marque ou corra. Se for para correr, coloque-me no banco. Se for para marcar, pode me escalar. Eu escalei, era sua segunda partida. Ele não correu, mas fez dois gols. Segundo a imprensa italiana, Ronaldo enfrentava uma disfunção na tireoide, um problema que contribuía para as dificuldades do jogador em manter o peso ideal. Após passar por tratamento, sem atingir os resultados esperados, somado a uma lesão em seguida, ele se transferiu para o Corinthians. Em sua primeira entrevista... Aí sim começou a verdadeira história do fenômeno. ...após a apresentação, ele afirmou estar acima do peso. Realmente, para jogador de futebol, eu estou acima do peso. Mas parece que isso não... Aí ele complementou. Mas aqui, nessa coletiva aqui, eu sou mais magro. Cortaram essa parte, né, rapaziada? ...pediu de exibir sua genialidade em campo. Um exemplo disso foi nesta partida, onde Ronaldo atingiu uma velocidade... Mano, olha isso. Ele sai atrás do zagueiro e ele passa, mano, de velho, velho. Se liga só, mano. E o zagueiro, mano, muito mais magro que ele, né? Com certeza. Final de impressionantes 36 km por hora. Durante sua arrancada, chegou a abrir uma diferença de 7 km por hora em relação ao jogador do São Paulo. Mesmo enfrentando problemas no joelho e pesando mais de 100... Agora você imagina o Ronaldo sem lesão, moleque. Meu Deus do céu, velho. ...100 kg. A verdade é que Ronaldo contava com um truque genial que revelarei a seguir para alcançar a tal velocidade. Ainda nesta partida, o goleiro do São Paulo tentou alertar seus companheiros. Tem cuidado com ele. Não achar que ele é lento. Pelo contrário, ele é muito forte. Porém, sem sucesso. Minutos depois, Ronaldo... O gênio alertou. E a zaga comeu bola. Ele realizou um passe magistral que resultou no primeiro gol. E logo em seguida, marcou um golaço após essa arrancada surpreendente. Após o fim da partida, o técnico Mano Menezes rendeu-se as impressionantes arrancadas de Ronaldo e soltou essa na coletiva. Eu falei que velocidade, hein, gordo? Que velocidade, hein, gordo? Em 2010, o jornalista Ivan Moré visitou os treinamentos do Corinthians para investigar a fundo de onde provinha toda aquela explosão de Ronaldo, mesmo estando acima do peso e com o joelho prejudicado. Ao descobrir, ficou surpreso com o que encontrou. Inicialmente, observe esse domínio. A bola vem com força e com o peito do pé, Ronaldo a controla, fazendo-a girar ao contrário e retornar ao seu pé novamente. Até aí, tudo bem. Em seguida, o desafio atacante versus defensor. Não, melhora essa montagem aqui, né? O Ronaldo tá muito mais gordo do que ele é, normalmente. E ele tá contra um cara do Barcelona vestindo a roupa do Corinthians, moleque. Essa montagem tá sensacional, velho. Ronaldo precisava dominar, invadir a área e marcar o gol. Mesmo estando visivelmente acima do peso, ele não perdoa. Como isso é possível? Ao analisar em câmera lenta, surge o mistério. Ronaldo conduz a bola com o pé direito. E quando parece que vai encostar o pé esquerdo no chão, ele dá um passo em falso, chegando a ficar com os dois pés no ar em uma parte do movimento. Na explosão, Ronaldo está mais de um metro atrás do defensor. Dois segundos depois, está à frente. Restando apenas encorrar a bola para o fundo da rede. Lendário. O Ronaldo pode estar 200 quilos acima do peso. O Ronaldo vai ter sempre essa característica de driblar o adversário e sair de cara para o gol e chutar. Em um segundo lance, o zagueiro impediu a explosão do fenômeno. Sem problemas, Ronaldo adota uma nova estratégia. Dribble pra lá, pra cá, até colocar a bola no fundo da rede. Que demais. Em 2009, quando o Ronaldo marcou duas vezes no jogo de ida da final do Paulistão contra o Santos, o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, revelou que o peso de Ronaldo naquele dia era muito maior do que se pensava. Ronaldo estava com 107 quilos. Meu... E a imprensa falava que ele estava gordo com 97. Ronaldo estava com precisamente 106 quilos, 930 gramas. Meu amigo. Quando ele fez aquele gol contra o Santos. Cacete, velho. Foi ainda mais a fundo e revelou. Naquele time, tinha jogador que fumava no vestiário, até mesmo no intervalo do jogo. E os caras iam lá e ganhavam. Apesar das adversidades, a verdade é que Ronaldo sabia como lidar com a bola como poucos. Este jogo foi um belo exemplo disso. Em seu primeiro gol, ele dominou a bola com a ponta da... Mano, mas nem parece, mano, que ele está com quase 110 quilos. É muito quilo, mano. Caralho, velho. 107 quilos, irmão. Imagina esse tanque para cima de você. Você é louco, zagueirão, mano. Não aguenta não, vi. ...transferindo-a suavemente para o pé esquerdo antes de chutar. Lembrando que ele é destro, não canhoto. No segundo gol, ele desconcertou o marcador com drible de letra. Cavadola, cavadola. Ele poderia escolher claramente o lado que levaria o gol, seja pela direita ou pela esquerda. No entanto, Ronaldo optou pela decisão mais difícil, enviando a bola de cavadinha para a rede. O peculiar pulinho antes da bola morrer dentro do gol... Esse pulinho. ...entrevou que essa jogada foi cuidadosamente planejada por ele há muito tempo. Ronaldo revelou que estava observando o goleiro desde o primeiro tempo, notando que ele estava frequentemente adiantado e sabia que em algum momento do jogo iria marcar esse gol de cavadinha de qualquer maneira. Eu estava vendo desde o primeiro tempo que em alguns lances ele fica bem adiantado. Estava com isso já na cabeça algum tempo durante o jogo. Ele ainda brincou na coletiva. Cada gol que eu faço eu emagreço um quilo, fico mais bonito. Após essa vitória, o mundo se rendeu ao espetáculo de Ronaldo. Na Espanha, destaque no jornal ASS, Pelé se rende anti a magia de Ronaldo. Para o italiano Gazeta Dello Sport, Ronaldo é um espetáculo. Até os argentinos reconheceram. O diário Olé escreveu, o gordo fez dois gols no Santos de Pelé. Quem foi mais rei na Vila Belmiro? Não à toa, essa contratação é considerada o maior negócio de marketing da história do clube. Para se ter ideia, até aquele momento, o Corinthians recebia cifras modestas de seus patrocinadores, totalizando 21 milhões de reais e meio por ano. Desse montante, a Nike contribuía com 5 milhões de reais anuais fixos pela camisa e o patrocinador Master mais de 16 milhões e meio anuais. Não havia outros anunciantes. Após fechar com o Ronaldo, o Corinthians renovou seu contrato com a Nike, aumentando sua receita de 5 milhões para 20 milhões anuais. Além disso, substituiu o patrocinador Master por outro, que concordou em pagar 18 milhões de reais por ano. Tá bom. Começou a explorar outros espaços na camisa para potencializar ainda mais as suas fontes de receita. As mangas foram arrematadas por 6 milhões e meio de reais. Os ombros e a barra inferior da camisa por 4 milhões e meio. E outros espaços foram negociados por 1 milhão e meio. Saltou de 21 milhões para mais de 50 milhões de reais após a chegada de 1 milhão. Ronaldo não disputou todos os jogos do Corinthians. Afinal, era um jogador mais velho e com vários problemas físicos. No entanto, mesmo enfrentando essas adversidades, ele ainda marcou 35 gols em 69 jogos e conquistou duas taças. E o peculiar pulinho antes da explosão era um dos truques distintivos de Ronaldo para enfrentar suas adversidades. Agora, gostaria de ouvir a sua opinião. Você acredita que, caso Ronaldo tivesse mantido a forma física, mesmo com as limitações no joelho, ele teria uma carreira mais duradoura e como... Tava jogando até hoje, filho. Cristiano Ronaldo tava com 40 aí, quase 40, mano. Tá louco, mano. Aí, ó, vou dar like aqui, mano. Muniz Futebol, velho. Segue o cara lá. Dá o like em nós, mano. Nós precisamos bater a meta, pelo amor de Deus. Assiste nossas playlists que tá aqui no card, certo? E é nóis, velho. E é nóis, velho.